Caxias é uma cidade repleta de histórias. Um dos últimos municípios a aderir à independência. A gente honra nosso passado para fazer um futuro melhor. A forma que a Prefeitura encontrou para homenagear nossa gente é com muito trabalho. São obras por toda a cidade que beneficiam a todos, principalmente o que mais precisam. O novo Complexo Municipal de Saúde vai atender melhor a população de Caxias e a região. O shopping da gente já se encontra no terceiro piso. Nossa gente também conquistou novas escolas, pavimentação, melhorias na zona rural, saneamento e muito mais ainda está por vir. Caxias, mostre o seu valor e suas conquistas. Parabéns ao povo lutador Caxias. Bom gente, essa é a mensagem, esse é um dos presentes que a gente tem para o nosso município. E uma coisa, cada um pode ter a certeza absoluta. Cada tijolo assentado em uma obra, cada decisão tomada nas atitudes para fazer o município funcionar. É feito com muito amor e com muito orgulho.